A paz do Senhor, bom dia povo de Deus, mais um dia que o Senhor nos permite viver, mais um dia que o Senhor, aleluia, nos permite respirar, já crendo certos da certeza de que Ele batalhará juntamente conosco, de que Ele batalhará juntamente com aquele que já pela manhã abriu espaço para que Ele assim participe da sua história, participe dos seus momentos, participe do seu dia, e eu bem sei que o nosso Deus cuidará de nós, que o nosso Deus nos dará livramento, que o nosso Deus nos dará a paz, que o nosso Deus nos guiará pelo dia abençoado. Jesus já entra no teu lar, Jesus já entra na tua empresa, Jesus já entra no teu veículo, Jesus já está juntinho a ti neste dia, e eu bem sei que Ele trará sobre vós a benção, que Ele trará sobre vós a libertação. Creia tão somente e receberá assim a resposta de Deus para este dia. Eu já quero aqui, aleluia, trazer para a meditação da igreja, para a meditação do ouvinte, aleluia, glória a Deus, este clamor, ai Senhor da glória, porque o Senhor diz, clamas a mim, e respondeste-ei, anunciar-te-ei, coisas grandes e firmes que não sabe. Já vou ministrar sobre a tua vida, agora uma oração, para que todo o mal seja quebrado, para que todo o mal seja afastado, para que as bênçãos, para que a vitória entre agora, na tua casa, na tua vida e na tua situação. Oremos a Deus, se você, aleluia, não tem condições de drobar o joelho, ore em pensamento, ore em pé, porque o Senhor, Ele recebe a cada oração, porque a palavra de Jesus, ela garante para nós, dizendo assim, que Ele nos sonda, que Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Deus maravilhoso, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, Deus bendito que tudo pode, Rei da glória, Deus tremendo e Deus forte, Senhor eu clamo agora ao Senhor, oh Pai, dizendo meu Deus para Ti, meu Senhor, que somos, oh Pai, dependente, Pai, que somos, oh Pai, querido dependente, dependemos do Senhor, oh Pai, dependemos do Senhor, oh Deus, e precisamos, oh Pai, do Senhor, Pai, para nos ajudar, mediante, meu Deus, cada ataque do inimigo contra nós, mediante, meu Deus querido, esta situação, Senhor da glória, que está, meu Pai, tão difícil, meu Deus, tão complicada, meu Deus querido, e esta pessoa, Pai, já está, meu Pai, afadigada, esta pessoa, Pai, já está, Senhor da glória, esmurecida, por isso eu venho, oh Pai, nesta manhã, pede socorro, nesta manhã, meu Deus, pede misericórdia, nesta manhã, meu Deus, pedir, oh Pai, oh Deus, a Tua intervenção, para nós, meu Pai, a Tua intercessão, no reino espiritual, porque o inimigo, meu Deus, ele não desiste, oh Pai, o inimigo, ele não se cansa, o inimigo, meu Pai querido, ele não para, meu Deus, de lutar, meu Pai, para ver, meu Deus, esta vida destruída, para ver as coisas dando errada, Pai, na vida desta pessoa, mas eu clamo ao Senhor agora, e pelo teu sangue, oh Grande Deus, eu já, Papai, determina agora, que todo mal venha se afastar, que todo mal venha bater em retirada, Amigo Espírito Santo, entra nesta mente agora, Amigo Espírito Santo, e repreenda agora, todo pensamento negativo, toda força ao contrário, Pai, que luta na mente, que luta no pensamento, que luta neste corpo, que luta nesta vida, vai bater em retirada agora, pelo poder da oração, e pelo poder da palavra do meu Jesus, que é santa, que é pura, em nome de Jesus agora, oh Senhor da glória, destrói, Pai, e destrona Satanás agora, porque ele tem, Papai querido, lutado contra esta família, para poder trazer miséria, para poder trazer dívidas, para poder trazer enfermidade, para poder trazer contenda, para poder trazer discórdia, mas eu oro agora, e o Senhor, meu Deus, já está na escuta, e ele já se levanta, para cavalgar sobre a terra, a labaque, a labaque, a sébrea, e para sim, destruir toda a força do mal, para levantar os caídos nesta hora, e fortalecer assim os fracos, olha como Deus age, olha como Deus trabalha, a teu respeito, a teu favor, e a palavra dele garante mais uma vez, que nem o mal te sucederá, nem praga alguma, chega rato a tenda, chega rato a tenda, labaço de quebre a sébrea, Jesus já está trabalhando, agora, e as coisas, aleluia, serão tocadas por ele, e quando ele toca, a benção chega, quando ele toca, o milagre acontece, quando ele chega, o mal não pode prosseguir, quando ele chega, o mal não pode, ai que mal, tu quer pra decamandarabacai, ai lá vai ser permanecer, nenhum mal vai permanecer, nenhuma força negativa vai permanecer, olha Deus na tua causa, olha Deus na tua vida, olha Deus na tua situação, olha Deus agora ali só correndo aí, orribiou de cobiai de que a sai, de que a mandar, labaço e derrai, Jesus vai renovar as tuas forças agora, você não vai ficar aí parado, olhando a destruição, olhando a situação, Jesus vai lhe dar força, para guerrear, Jesus te levanta agora, e você já entra no campo de batalha, certo da resposta, certo da vitória, em nome de Jesus agora, na vida sentimental, nos casamentos agora, o Senhor vai interceder, e as obras do mal, vai ser destruída agora, toda marra, contra a tua casa, contra o teu casamento, contra o teu relacionamento, cai por terra agora, cai por terra agora, cai por terra agora, rabadarabassai, labadalabacu, labadalabacantalabia, labassai, vai embora, vai embora agora, vai embora agora, vai embora agora, sai daí, não pode mais permanecer, nenhuma obra maligna, nenhuma obra das trevas, laço de morte agora, vai sendo cancelado agora, laço de morte agora, vai sendo cancelado agora, pelo poder da oração, pelo impacto da glória de Jesus Cristo, pelo impacto da glória de Jesus Cristo, laço de acidente, laço de prisão, laços malignos agora, olha aí Deus desfazendo agora, olha aí Deus cortando agora, todo laço diabólico, Senhor, esta pessoa tem orado, esta pessoa tem chorado, esta pessoa tem buscado, Pai, ó Deus querido, um sinal, uma resposta de ti, ó Pai, ela precisa da tua ajuda, sozinha nós não conseguimos, Pai, sozinhos nada somos, porque o Senhor diz na tua palavra, Jesus, que sem o Senhor nada podeis agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus agora, que a vitória chegue, que a benção seja alcançada, meu Pai, que todo círculo maligno, que toda obra das trevas, cai por terra, cai por terra, e que o milagre do Senhor aconteça agora, sai depressão, sai crise de agonia, crise de estresse agora, ai distúrbio, saia, eu te repreendo em nome daquele que é maior, em nome de Jesus Cristo agora, meu Deus, esta pessoa, Pai, que parece estar escondida, este negócio que parece estar tapado, vai começar a aparecer agora, vai começar a ser conhecido, procurado, vai virar destaque, em nome de Jesus agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus agora, Pai, este negócio precisa da tua benção, meu Deus, então libera a benção, como o Senhor liberou, Papai querido, para Jacó, como o Senhor liberou, Papai, para Isaú, abençoa, abençoa, abençoa a igreja, abençoa os pastores, abençoa os levita, meu Pai, ó Deus poderoso, vai dando sabedoria, vai dando, Pai, conhecimento, vai dando autoridade, Pai, vai dando discernimento para os pastores, para as igrejas, Pai, e que juntos possamos clamar, 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 meu Pai, pela benção do Senhor, pela mudança e pela diferença, e que o mundo conheça, o Deus de Abraão de Cã, o Deus de Zafé, o Deus de Elias, o Deus de resposta de fogo, é nesta manhã, que Deus tem para ti, uma resposta de fogo, é de fogo, é de fogo, porque ele responde a Elias, quando Elias crama, num desafio, contra os deuses de Baal, que Deus abençoe a tua vida, Ele está presente ainda onde tu estiver, e as mãos dEle potente, vai tocar sobre ti, tu está debaixo das fortes mãos do Senhor, tome posse, e que Deus te abençoe.